Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre autos do Banco do Brasil. É o cartão do Banco do Brasil de metal, o autos, que está entre os cinco maiores cartões do país. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, meus amigos, dia 30 agora de setembro é o prazo final para que o Banco do Brasil altere as regras do BB Autos para prorrogar a sua pontuação de quatro pontos a cada dólar gasto. No site ainda, continua que até 30 de setembro de 2023, a pontuação do autos se mantém em 2,5 pontos por cada dólar gasto. No entanto, existem as regras de prorrogação no caso dos pontos do autos do BB. Só para que você entenda, desde quando o Banco do Brasil lançou este cartão visa-infinite autos de metal, esse cartão pontua 2,5 pontos a cada dólar gasto. No entanto, o banco coloca um asterisco informando que, por tempo determinado, a pontuação será 4 pontos por dólar gasto. Há três anos que existe esse cartão, o banco vem prorrogando há três anos a pontuação. Ou seja, desde o lançamento oficial do autos metal visa-infinite, a pontuação se consolida em 4 pontos a cada dólar gasto. E os pontos do autos nunca expiram. Ele é o único cartão de grandes bancos onde o acesso é ilimitado à sala VIP do lounge key para o titular, os adicionais e convidados. Então, ou seja, dentro do mercado de cartões ilimitados em sala VIP, o Banco do Brasil é o único do Brasil que te dá acesso ilimitado a todas as pessoas que estiverem acompanhado do titular para uso em sala VIP. Titular, adicionais e convidados ilimitados. Não existe quantidade mínima de acesso. Ou seja, o cartão realmente é top demais. O Banco do Brasil Autos de Metal, segundo informações dos nossos gerentes parceiros do canal, eles informaram que o Banco do Brasil vai prorrogar até dezembro novamente a pontuação do autos de metal visa-infinite. Isso quer dizer que o autos visa-infinite continua com a pontuação de 4 pontos por dólar gasto. Outro problema que houve com o cartão autos de metal foi que o Banco do Brasil, este ano, retirou os acessos ao lounge key. Segundo o Banco do Brasil, no mês de junho, o autos perderia acesso ao lounge key. O site divulgou isso e nós publicamos também. Quando foram passados alguns 5 ou 6 dias, devido a repercussão que deu, o Banco do Brasil voltou atrás e manteve o lounge key no seu cartão. Ou seja, o banco continua com o lounge key limitado, o Dragon Pass ilimitado e 4 pontos a cada dólar gasto. O spread do cartão para compras fora do Brasil é de 4%, mais o IOF. Ou seja, o cliente vai ter esses encargos na sua fatura após uma compra fora do Brasil. O dólar praticado é o comercial petax. Bem, o Banco do Brasil tem esse cartão voltado ao público private. Ou seja, no site, você está vendo aí na tela do vídeo, que o banco diz autos vizinfinite private. Ou seja, é um cartão voltado ao luxo e exclusividade para o segmento altíssima renda. No nosso grupo do Black Card Luxo, eu tenho apenas 3 membros do canal que tem este cartão no segmento estilo. Ou seja, o cliente tem investimentos, esses 3 membros tem investimento com o BB, no caso o estilo, e eles têm, então, esse vínculo com o BB. é superiores a 2 milhões de investimentos. No entanto, para o público private, o cartão é acima de 4 milhões de investimentos. Então, eu tenho apenas 3 membros que tem no universo de 800 mil seguidores, é apenas 3 membros tem o autos, né? Então, assim, é muito rigoroso a aprovação desse cartão. Então, é um cartão realmente de status voltado ao segmento de altíssima renda. E posso afirmar para vocês que ele é o único cartão do Brasil que neste momento, até a data que eu estou gravando esse vídeo, dia 22 de setembro de 2023, ele foi o único cartão que não abriu as portas para os outros perfis de clientes do banco, né? Igual o Bradesco fez com a Eterno, com regras de aprovação, o BRB Ducks, o Itaú, o The One, o Santander, o Limited, né? Então, o autos, ele ainda continua sendo o cartão mais prestigiado hoje para o público de altíssima renda, voltado ao mercado realmente que busca ser um cliente seleto do banco, né? E muitos, só para vocês terem uma ideia, muitos gerentes e clientes nunca nem viram esse cartão em mãos, de tão seleto que é esse cartão. Eu tive o prazer de pegar esse cartão na mão de dois membros do canal, né? O Clóvis, ele é um que tem o cartão, e o Rodrigo é outro membro do canal que tem o cartão também. Eles dois, eu tive o prazer de pegar o cartão dos dois nas mãos. Realmente é muito bonito, é um cartão de metal luxuoso, né? Os pontos do cartão são transferidos para a Livelo, então a cada um dólar gasto, quatro pontos vão para a Livelo e você pode fazer o que você quiser dentro do shopping da Livelo ou transferir para parceiros de Livelo. A anuidade do cartão é R$ 1.440,00 em 12 parcelas. No entanto, você pode isentar a anuidade através de gastos mensais. R$ 25.000,00 de gasto mensal isenta a anuidade. No entanto, há rumores que clientes do segmento Private não pagam anuidade devido aos seus investimentos com o banco, né? Então, dizem o pessoal do Private que não paga anuidade. O Banco do Brasil libera até oito cartões adicionais inteiramente grátis, sem anuidade. Ou seja, mesmo que você pagasse anuidade R$ 1.440,00 por ano, ainda assim teria oito adicionais grátis que também têm acesso ilimitados ao Lounge Key e ao Dragon Pass, podendo levar também consigo convidados. Ou seja, é realmente um cartão top da pesada. Vamos dar uma olhadinha, de modo geral, aos benefícios desse cartão. Veja, o cartão tem o material metal. Então, ele é de metal. A pontuação é R$ 1,00 igual a 4 pontos. Pode mudar, porém, como eu disse, já vem alterando pelo bebê. Vem sendo alterado pelo bebê. A validade dos pontos nunca expiram, tá? Acesso à sala VIP do Lounge Key, ilimitado, com acompanhantes. Acesso ao Biz Airport Companion, ilimitado, com acompanhantes. É o Welcome Kit exclusivo do bebê. Isenção de anuidade por gastos mensais R$ 25.000,00 ou mais. Isenção de anuidade dos adicionais, são oito adicionais grátis. Concierge exclusivo, tecnologia PayWare. Seguro acidente em viagem. Seguro atraso de bagagem. Seguro atraso de viagem. Seguro cancelamento de viagem. Seguro garantia estendida original. Seguro emergência médica internacional, mais tratado de xerrim. Seguro locação de automóvel. Seguro perda de bagagem. Seguro proteção de compra. Serviço de assistência em viagens. Serviços de emergência, saque e reposição do cartão. E o cartão promocional ainda continua desde o lançamento. Quatro pontos a cada dólar gasto. Com renovação já confirmada pelos gerentes do bebê parceiros do nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só lembrando que este cartão para ser contratado precisa exclusivamente ser cliente private do bebê. Ou ainda com um volume de investimento superior a dois milhões para conseguir ter esse cartão. E ainda assim passar por análise de crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Vinícius Pedro, um grande abraço. Josefa Silva, um grande abraço. Luiz Oliver, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.